aqui vou apresentar para vocês como exportar um programa para hp usando o userdit aqui eu vou usar o userdit 6 vamos abrir aqui um programa já feito isso aqui linha de transmissão aqui o programinha um programa simples mas você vai fazer o seguinte liga o emulador aqui ó da hp e manda esse programa para a tela dela aqui esse ícone aqui enviar para o emulador note que ele vai aqui para a tela certo então a partir daqui você vai e salva na sua área de trabalho onde você quiser com o nome do programa já aqui ó rede de transmissão salvou pronto aqui agora você já pode pôr no seu sd aqui o programa e instalar na sua hp na home da sua hp ok valeu abraço